Meu nome é Natan Torquato, eu tenho 20 anos e sou taekwondista. Comecei no esporte com 3 anos, então tudo que eu tenho na minha vida hoje foi dada pelo taekwondo. Amigos, família, disciplina, determinação. O meu maior incentivo para estar lá e trazer a medalha, com certeza, é a minha família, meus amigos, minha equipe, meu mestre. E ver que um sonho que começou aos 3 anos de idade ali valeu a pena. Passei por diversas dificuldades, várias competições que eu fui vetado, então hoje trazer essa medalha é a grande razão da minha vida. Santos é hoje a cidade que eu represento, a cidade que eu represento com muito orgulho. Busco trazer todas as medalhas possíveis, estar sempre me dedicando não só nos treinamentos, como na vida, na parte de nutrição, na parte mental, para sempre estar trazendo o melhor resultado das competições. Sou Natan Torquato e sou o Santos em Tóquio. Sou Natan Torquato e sou o Santos em Tóquio.